Alô, pessoal! Estamos aqui no povoado de Grossos, aqui no município de Verdejante, no estado de Pernambuco. Hoje eu estou passeando por aqui para conversar com o pessoal, com os agricultores e agricultoras. Tudo bom, minha amiga agricultora? A senhora está bem? A senhora mora aqui mesmo, né? Moro, moro aqui no Cid, aqui. Cid com a vista. Você é Maria? Maria do Carmo Freire. Agora, só querendo saber da governadora, dos deputados e do presidente Lula, por que é que o dinheiro do Garantia Safra dos Trabalhadores não está saindo? Eu já fui na Caixa uma vez e me disseram que não tinha notícia. Fui outro dia, a menina me mandou e passou a seção para o sindicato de lá do Salgueira. Cheguei lá e disse, me dá uma notícia boa do dinheiro do Garantia Safra. Aí ela disse, não, a notícia é que estão analisando se aqui no Nordeste houve safra, não vai ter não. Não houve safra, não. Por quê? A gente plantou o feijão, o feijão adoeceu e nós não somos loucas de pegar e botar uma pessoa sem ser equipado para trabalhar com veneno. Porque para trabalhar com veneno, eu sou agricultora, minha formatura foi uma enxada, uma achada e uma cela quente para andar. Mas eu sei, para trabalhar com veneno tem que ter a roupa equipada. Não é do jeito que eu estou aqui, não. Só desse jeito. Eu vou botar uma pessoa para provelizar veneno, não. Não dá veneno nas roças, não. Aí o feijão adoeceu todinho, não teremos safra e estamos aqui com a cara para cima sem receber o dinheiro do Garantia Safra. A gente pagou o boletim do ano passado e o desse ano. Tem trator para pagar, tem cimento que compremos para pagar e as roças, as cerca para ajeitar. E por que não mandam nossos dinheiro? Eu quero meu dinheiro. Eu vejo que tem dinheiro para todo mundo, mas não tem para os agricultores do trabalho. Que imoralidade é essa? Pois eu quero presidente e governadora. Nós votamos em você para mudar a situação dos sofridos. Que nós votamos, lhe vamos para a sua mesa, para a mesa de vocês, comprando o preço que vem. Obrigado e tchau. Valeu, minha amiga. Felicidade para a senhora. Tudo de bom. A hora é da voz do homem do campo e da mulher do campo. Direto de Graços, no município de Verdejã, o Brasil e uma boa parte do mundo.